Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um coletor de chumbinho padrão da Federação Brasileira, ele é todo em metal, usa um metal de aproximadamente 2 milímetros, muito irresistente, aqui tem um furo que vocês podem ver que é para você fixar em uma parede ou coisa parecida e toda vez que você atira em um alvo vai bater e ficar no fundo o chumbinho, aqui está o alvo que é pela Confederação Brasileira de Tiro Oficial, que você vai colocar aqui, olha só, e vai fazer os disparos na distância que você desejar, toda vez que acertar ele vai bater e ficar lá no fundo, olha só, muito bem feito, muito bem acabado, olha, e funciona mesmo, ok? Muito obrigado, até a próxima!